Então é assim, durante o tempo que estou aqui, nós somos tantos que se calhar é melhor serem vocês a ir à frente. Ah, mais uma moeda. Quem está aqui? O que é isto? Bomba de tubo. Bomba de tubo. Ok. 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 E esta tem quantas? Mais vale esta que tem 9. Ok. Ou ele? Já vai... Espera, vi mais qualquer coisa. Banha a garrafa. Não há lugares para escutar aqui. Pessoas, tenho companhia. Infected. O que é isso? Onde é que eles estão a ver os Infected? Vamos ali. Dois ali, três ali. Espera. Um, dois, três. Vamos sentar primeiro. Vamos ver. 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 Estão criativa, vai para o caralho, se calhar tenho que me acalmar um bocadinho, eu sei que estou chateado, mas a birra começa a ser incomodativa. É porque a personagem até é fixe, é só a forma como foi aqui metido é que ficou aquela cena. Em termos de habilidade e o caralho, estou a curtir. O que é que já não tivesse de fazer isto tudo desde o início, não é? É tipo o New Game Plus, ninguém pediu. Ah, já está, espera, já que não dá para trocar, anda cá, o catos do lado é que é bonito. Ui, olha é. Já valeu qualquer coisinha. E agora a maioria dos ítems é as garrafinhas. Olha, está aqui, uma garrafa. Foda-se. Ok, estou tentando de ser para ali, não é? Ah, pessoal. Ah, está aqui, está aqui que estava o que eu queria. E aqui? Não, tem que me meter por ali. Nada aqui. Nada. Manny. Você tem. Mulher-vindo. Mais um mês que eu não consegui passar por aqui. Você vai, Aps. Ele disse, Mulher-vindo. Eu gosto. Ok. Abby, isso me lembra de seu pai. Não devemos. Todas essas plantas estão vivas. Bom ponto. Você sabe o que? Isso é bom. Você também precisa de um momento de bondagem. Cláud-se, Manny. Estou trabalhando já? Bonding. Toma, Bonding. Bonding da Abby. Bonding! 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 Vem cá, queres um Bonding? Toma, Bonding! Olá! Bonding! Olha, mais uma moedinha. Olha. Mas está que estou a receber muita coisa outra vez. Bonding! 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 E para aquele lado também, como é que eu vou ali? Dá para subir este? Não. Dá para subir este. Não. Dá para subir este. Não. Dá para subir este? Não. É pá, eu sei para onde é que é, eu estou aqui. Que caralho do caralho, está uma pessoa a tentar investigar. O que? O que? Muito fácil. Nós deixamos nos guardas, e eles colocaram um todo o grupo. Isso foi em retaliação para nós, atingindo aqueles filhos. Ok, mas aqueles filhos atacaram os nossos caras. O que você fazia? Não sei, não roubá-los com fãs? Eu gostaria de salvar nossos pessoas. Muitos, eles são filhos, não é a culpa deles. Não é a culpa deles. Esses mortos estão em eles. Ok. O pé sempre toa. Oi. Ok, mas eu quero ir para ali. Vamos lá ver o que é que há mais. Nós precisamos estar no outro lado dessa fãs. Estarmos por um dos bairros? Porque isso funcionou muito bem na última vez. Você tem outra ideia, Manny? Não, apenas ventando. Eu tenho mesmo que subir este. Manny, veja o que está lá. Vá. Vá. Tu e a cadela ficam. Por que eu não posso ajudar? Por que não posso ajudar? Onde está? Volha, urso. Vamos lá. Vá. Vá. Mel, vá. Vá com a Alice. Vou tentar abrir essa porta. Vá. 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 Não dá para subir isto? Não é que não sabes isto nem isto? Não dá para subir isto? Não dá para subir isto? Ok, Mel, estamos em! Eu estou na porta! Estás vazio? Cala-te! Não, não quero fazer neste! Não lembra-me agora? Não, vinte e sete quarenta! Não, vinte e sete quarenta! Não, vinte e sete quarenta! Ok, vinte e sete quarenta! Não, vinte e sete quarenta! Mas nada tem nada! O que é esta cena? Não, vinte e sete quarenta! Portanto, deixa-me adivinhar! Corta bloqueada! Estou uma merda nas adivinhas! Vamos lá ver o que é que há aqui! Estabilizador nos dois! Estabilizador nos dois! Capacidade também importante! Outro! Ah, Moldo! Você mandava direita, arrangada! P Bombão! Agora vamos a capacidade! Depois ao balanço! Barilo Nice, vou lá vir agora É, já está Aparece uma saída Agora é que podia aparecer a dica Para eu saber para que lado é que é a saída Para poder evitar E entretanto já percebi para que lado é que é a saída Ora bem, dá sempre direito Mas precisa de uma batalhita, então vá Vida E agora Ah, é ali Está uma cena ali Tão óbvia Mas não trepas isto É mesmo para ser chato Ah Quero matar a competição Agora damos a volta ali Vamos ver se ele está fechado O que é que eu uso? Tiro um destes Ei Por que você está me evitando? Eu não estava evitando você Vamos, você não disse nada para mim Desde Jackson Eu não sei Eu acho que eu Estou frustrado por Jackson Você não acha que Joel merece o que ele tem? Eu acho que ele merece o pior Eu apenas Eu só gostaria que eu não tomasse parte Eu entendo O tipo de pessoa pode fazer isso, certo? Eu não digo isso Vamos ver se tem um caminho para a caixa Ok Ah, agora esta não abre Pá Eu gosto de ideias Estou silvido Estou com uma brisada da cena Ai, já paga Cuidado com o puto Não importa, não é? Então, o que é a sua ideia? Um, um seco O que você está fazendo? Você está nos fora daqui? Vais perder o puto? Ok, só... Vais perder o puto Vais perder o puto Ah, bacana Ah, pronto, ok, vou lá, volta Abre a porta Abre a porta Ok, estamos mais perto da caixa Vamos ver Salta aqui Não, está aqui uma escada Não, está aqui Não, está aqui Não, está aqui Está aqui Mãe, está aqui É a parte Não, está aqui Não, está aqui Ok, esta fica com as dinâmicas do Joel do antigo. Ok, clareza no modo de escuta é o primeiro. Espera respiração, alcanço de modo de escuta e saúde aumentada. Estes estão todos os primeiros. Ah merda, devia ter feito este só mesmo. Ah que caralho. Será que não me das mais nada? Caraças. O que é melhor? Neste não? Onde é que está o buraco? Hum, estou mandando direto. É para ali, não é? Estou a meto para aqui? Ok, prometo. É. Ok, dai, não estou a perceber. O que é que é para fazer? Vou saltar aqui, moch? Já fiz. Dá para pegar nisso. Ah Ok, isso é promissor Como é que eu ajudo a outra? Ah, ela tem um problema Vamos olhar para baixo Oh, não! Oh, não! Oh, não! Vamos cair! Oh, sabe? Ah, ela grita mais Não temos inimigos Você acha que eu ainda estou da mesma forma? Ah, por isso que vale Meu pai sempre disse que você era o melhor estudante Ele era bem? Ele sempre disse que era um idiota Vamos lá Não, nada para cá Mergulha! Não mergulha Alice Alice Oh, boa garota É hora de chegar, vocês estão se acostumados Tem quieto aqui? Sim Eu não gosto Ah, estamos quase perto da fob Quando nós chegarmos em casa Vamos encontrar uma cama Vamos ver um filme E beber até que eles passam Ah, para caralho Tanta cena que não dá para atravessar neste jogo E esta O que é que eu quero esperar? Ah, isto é mesmo o caminho 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 Vou explorar. Só faltam um, dois daqueles. Este não quer fazer. Será que eu quero? Acho que quero. Vá me foder. Isto é vidro. Isto é tijolo. A sério. Não é mesmo a apaderada. Lá se vai o meu tijolo. Ok, interessante. A sua ordem é a sorte grande. O que é a sorte grande no contexto americano? O que é a sorte grande no contexto americano? É. Espera lá. Não, não, não. Espera lá. Sorte grande, good luck. A cena é que eu tenho medo de perder esta cena, é que se eu vou para aqui e de repente fico sem forma de voltar, foda-se, fiz merda de certeza, fiz merda de certeza.